Festa da conversão do apóstolo São Paulo. Peçamos o Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, que o mesmo Espírito Santo que renovou, transformou a vida de Paulo e nós o recebemos do nosso batismo, também transforme a nossa vida. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos ler o testemunho da conversão de São Paulo em Atos, no capítulo 9, versículos de 1 a 22. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? A voz respondeu, eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então, pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou três dias sem poder ver e não comeu nem bebeu. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, Ananias. E Ananias respondeu, aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse, levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu, Senhor, já ouvi muitos falarem deste homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem planos... E aqui em Damasco ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vai, porque este homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo dizendo, Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Os ouvintes ficavam perplexos e comentavam Este não é o homem que em Jerusalém perseguia com violência os que invocavam o nome de Jesus e não veio aqui justamente para prendê-los e levá-los aos sumos sacerdotes, mas Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava confusos os judeus que moravam em Damasco demonstrando que Jesus é o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, nós celebramos a conversão de São Paulo. Estamos diante de um dos milagres mais tocantes da igreja primitiva. Saulo não é um descrente que descobre Deus nem um pecador que se arrepende dos pecados. Ele não era um homem mau, mas intolerante com quem discordava da sua crença. Rapidamente se torna perseguidor dos cristãos. Ele imagina estar defendendo Deus. Esta era a sua fraqueza e também o seu erro. Pois Deus não precisa de defesa. Tudo muda na vida de São Paulo a caminho de Damasco. Ele levava uma ordem para prender os cristãos. Saulo tem um encontro sobrenatural com o Cristo ressuscitado. Ele ouve uma voz. Atos 9, 4. Saulo, Saulo, por que me persegues? Este encontro com certeza o impacta e o transtorna. Tanto que ele pergunta quem és tu, Senhor? E a resposta se torna também um choque. Atos 9, 5. Eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Paulo não perseguia um morto. Se Jesus estava falando com ele, então estava vivo, ressuscitado. E o que é que aconteceu com Paulo a partir deste encontro? Não foi uma conversão de uma religião para outra. Afinal, os cristãos ainda estavam no judaísmo. Foi uma ação da graça de Deus, despertando a sua fé e dando-lhe a experiência de um novo nascimento. O Jesus que ele conhecia não veio para abolir a sua religião ou destruí-la, mas dar uma compreensão mais profunda e completa de quem é realmente Deus e aquilo que Deus deseja. A conversão de Paulo se completa através de um homem simples, chamado Ananias, que diz aí em Atos 9, 17, O Senhor Jesus me mandou aqui para que fiques cheio do Espírito Santo. A partir deste momento, Paulo, incendiado pelo fogo do Espírito, passa a anunciar Jesus. A história de Paulo é o testemunho da obra que Deus deseja realizar na vida de todos. Deus significa deixar-se transformar de dentro para fora, combater o mal, o pecado, e compartilhar com todos o evangelho do amor. Este é o sinal. Quando nós encontramos a Jesus, não vivemos mais como antes, experimentamos realmente uma forte presença do amor de Deus em nós, e este amor é tão forte que transborda. E nós compartilhamos. Deus abençoa-nos, Senhor, para que possamos seguir os passos de Paulo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixe um comentário e compartilhe esta mensagem também.